Concurso Pmerd, vai chamar geral o Rodrigo Marcela aqui, quantidade vezes qualidade. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre a sua preparação no concurso da Pmerd Soldado, tá bom gente? Pessoal, muita gente que vai fazer essa prova, uns tem tempo de sobra para estudar e outros não. Tem um tempo estreito, um tempo valioso para estudar, mas independente da situação que você estiver, uma das coisas que eu sempre venho pregando aqui no canal, que eu sempre falo, que eu sempre defendo, e que funcionou muito bem comigo, é a questão da quantidade versus qualidade. Poxa, eu estou com tempo, dá para estudar 12 horas, moro com meu pai, minha mãe, nem pagam contas, não tenho preocupação, não tenho namorada, não tenho, assim, não tenho essa pressão, né? Pagar boleto, dar de família, é só eu e mais ninguém. Beleza, você tem tempo de sobra, beleza, aproveite esse tempo para dar o gás aí nos estudos. E você que está naquela situação aí, ó, casado, filhos, boleto a pagar, mas eu quero fazer a prova, não tenho quase tempo nenhum, mas estou estudando. Então, pessoal, você que também está nessa situação, aproveite o máximo que você puder para estudar. Mais um fator-chave, pessoal, para a sua aprovação nos concursos públicos, não é a quantidade de estudos. Eu, Rodrigo Marcelo, eu levando isso para a minha vida, ao longo desses mais de 10 anos estudando. quantidade nunca surtiu muito efeito em comigo, não, gente. É claro que você, né, tem uma horinha para estudar, duas horas para estudar, está bacana. Mas se você não levar a qualidade em consideração nos estudos, fica complicado, pessoal. Eu mesmo, eu estudei menos horas que muita gente aí, pessoal, muita gente mesmo, e consegui passar em diversos concursos, inclusive em primeiro lugar. Estudando poucas horas, mas focando na qualidade. Beleza? A qualidade é o ponto-chave. Porque nada adianta... Ah, tenho 12 horas, vou estudar 12 horas. Mas você ficar olhando o celular, distrações, complicado, pessoal. E já é cientificamente comprovado que a mente humana, ela não está programada para estudar assim longas e longas horas. Você precisa de um intervalo, você precisa ter o descanso. E você estudar 12 horas sem parar é complicado. Beleza, gente? Então eu meio que desconfio desse tal de 12 horas. Mas é claro que isso varia de pessoas para pessoas, né? Somos também seres sem limites, né, pessoal? Agora, estudar 12 horas num dia e no outro não estudar, complicado. Ah, estudei 12 horas hoje, vou ficar uma semana sem estudar, complicado. Divida as suas tarefas. Foque sempre na qualidade. Se você tem um tempinho para... Ah, eu tenho duas horas para estudar no concurso. Beleza, pegue essas duas horas, esqueça do mundo, estude. Faça seus resumos, faça a sua revisão e faça questões da Banca IBAD. Que é de extrema importância você conhecer sobre a Banca Organizadora. É importante você exercitar, fazer exercícios. Até porque no dia da prova, o que você vai fazer lá na sala de aula? Fazer questões, pessoal. Então tem que fazer questões. Esse é o fator chave aí para a sua aprovação. Estudando sempre na qualidade. Sempre focado, focada. E não marque bobeira, pessoal. Pense sempre grande. Foque nos seus objetivos. Considere-se como se você já estivesse lá dentro. Considere-se. Antes de você dormir, imagina você com a farda. Você com a sua pistola. Você passando a sua farda. Você com a sua farda aí guardando, dobrando a sua farda, colocando na sua mochila. Imagina você me tirar serviço. Imagina você sendo recebido pelos seus colegas de trabalho. Imagina você num ambiente confortável, agradável. Para se trabalhar na PNRG. É assim, pessoal. É por aí. Poxa, confortável, agradável, Rodrigo. Na PNR, lá é pressão o tempo todo. Pessoal, você também vai ter momentos de alegrias. Beleza? Momentos de alegrias também, tá? Diversão. E é isso, pessoal. É isso aí que eu tenho para dizer. Bons estudos. Até a próxima. Espero ter te ajudado. Eu fui. Os melhores materiais PNR. Link na descrição dos comentários. Fui. Fui.